Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um seminário da nossa série de webinars aqui do programa PIPGES. Hoje nós temos o prazer de receber conosco o professor Manuel Gonçalves Navarrete, da Universidade do Bilbil, no Chile. Então, o Manuel fez o seu doutorado aqui no Brasil, então, bem-vindo novamente ao Brasil. Ele fez o seu doutorado no Instituto de Matemática e Estatística da USP, né, no IMIUSP, e depois do doutorado dele, ele passou um tempo como pós-doutorado no IMIUSP e também no Gran Sasso Science Institute, na Itália. Então, hoje o Manuel vai falar um pouco pra gente sobre Reinforced Random Alps Under Memory Lapses. Obrigada, Manuel, por ter aceitado o convite de participar aqui da nossa série de seminários. Então, deixo a palavra com você. Ok. Obrigado, Andressa, pelo convite. Obrigado também ao Michel Vera, que está organizando isso aqui. Bom, eu vou falar sobre esse trabalho, que é uma dissertação de mestrado, que eu orientei no ano passado, e que esse ano virou um artigo também. Foi publicado faz pouco no Journal of Statistical Physics. Tá, eu vou fazer, então, bom, esse trabalho, falei que é uma dissertação de mestrado da minha ex-alumna Rangeli Hernández. E também esse projeto tem a ver com algumas coisas que a gente desenvolveu com o Rodrigo Lambert, que está por aí também presente. Então, eu vou fazer duas partes nessa apresentação. Primeiro, eu vou falar numa introdução de um modelo que ficou conhecido como passeio aleatório do elefante, que foi inicialmente definido como uma dinâmica não-marcoviana de passeios aleatórios. Baseado nesse modelo inicial, eu vou apresentar o nosso modelo, que é chamado esse RainSforce Random Works with Delays, e que a gente incluiu nele o conceito de lapsos de memória. Tá, nessa introdução, eu vou apresentar esse passeio aleatório do elefante. É um modelo bastante simples. Imagina que você tem uma sequência de variáveis, que são Bernoulli, que representam um elefante que está passeando na reta, o passeio unidimensional. E aí você tem a cada instante que escolher se vai para frente ou para trás. Então, cada uma dessas variáveis é mais um ou menos um. E a posição dessa partícula ou desse elefante, você vai modelar com a soma dessas variáveis. Então, esse N que a gente está definindo vai ser a posição da partícula ou do elefante no instante N. O elefante começa no zero. Por que esse modelo é chamado de não-marcoviano? É por causa da dinâmica que foi definida. Imagina que você está em um instante de tempo, no instante T, perdão, no instante N, e você quer decidir o próximo passo. O que vai fazer o elefante, ele vai olhar o histórico completo e vai escolher o instante do tempo passado e vai fazer o seguinte. Nessa equação 1, fica então representada essa dinâmica. O passo seguinte, ele pode ser, então, você olha o histórico e escolhe um tempo do passado. Vou denotar esse instante que você escolheu como esse T, esse instante T. Escolhe uniformemente entre todos os tempos até o instante N. Então, você no próximo passo vai fazer o mesmo que você fez nesse instante T, com probabilidade P, ou vai fazer o contrário, certo? Com a probabilidade 1 menos P. Então, a cada instante, ele escolhe um instante de tempo, faz a mesma coisa que fez naquele instante com a probabilidade P, ou o contrário, com a probabilidade 1 menos P. Então, um modelo bem simples, que tem um só parâmetro, que é esse parâmetro P. P é, obviamente, uma probabilidade, um parâmetro entre 0 e 1. No caso, eu vou definir duas variáveis que vão contar, ou vão resumir, qual foi o número de passos que se andou para frente ou para trás até esse instante N. Então, eu vou chamar esse N+, aqui, N+, o número de passos que se andou para frente até esse instante N. E, analogamente, o N-, N-, N- é o número de passos que se andou para trás até o instante N. Dessa forma, dá para conferir que a posição da partícula pode ser reescrita em função dessas duas variáveis, certo? Você tem que contar o número de passos para frente e substrair o número de passos para trás. N+, N-, N-, N- é a sua posição. Obviamente, o número de passos que a soma dessas duas quantidades tem que ser N, o instante em que a gente está no presente. Dessa forma, o modelo vai ficar definido com as seguintes probabilidades condicionais. Então, o seguinte passo, o N mais 1, certo? Que é aquelas variáveis mais 1 ou menos 1, tem essa probabilidade condicional na equação 3. A probabilidade de você escolher ir para frente, dado que se tem no histórico o número de passos para frente e para trás, com essas variáveis que já defini, vai ser, então, P vezes a proporção de passos que se andou para frente, mais 1 menos P a proporção de passos que se andou para trás, né? Lembre que o P era a probabilidade com que ele faz o mesmo que escolheu do histórico, e 1 menos P é fazer o contrário. Esse modelo, que foi definido em 2004, já foi, obviamente, bem caracterizado, e ele apresenta uma transição de fase no sentido de existir um valor do parâmetro P, tal que se o parâmetro P é menor que esse valor crítico, se tem um comportamento que se chama de difusivo, quer dizer que o segundo momento da posição do elefante ou da partícula, ela é escalada com uma função linear. E se o parâmetro for maior do que esse crítico, que aí está escrito que é 3 quartos, se o P for maior que 3 quartos, se você pensar na realidade, como o P é muito grande, é maior do que 3 quartos, você, na maior parte do tempo, vai continuar fazendo o mesmo que você está escolhendo do passado. Então, você fica repetindo o que tem feito no passado muitas vezes. E nesse sentido, o processo vira super difusivo, que tem a ver com que o segundo momento da posição se reescala com uma lei de potência. Esses resultados foram provados em duas linhas, vamos dizer assim. No 2016, Bauer e Bertrand, eles provaram uma relação que existe entre esse passeio eletro do elefante e um modelo clássico que chamam o modelo de urnas de polha. Então, fazendo esse link entre os dois modelos, e usando as ferramentas que já existiam para as urnas de polha, eles conseguiram provar os comportamentos assintóticos desse modelo do elefante. Comportamento assintótico que eu vou definir depois quais tipos de teoremas a gente quer provar. E numa linha complementar, baseado no que é chamado o enfoque do Martingal, Colette e colaboradores fizeram também as demonstrações dos comportamentos assintóticos. E essas ferramentas de Martingal foram formalizadas depois pelo Berco, que construiu então um enfoque do Martingal especificamente para estudar assintoticamente esse passeio eletro do elefante. Bom, depois dessa introdução, o que eu vou falar agora é um modelo que vai generalizar bem simplesmente a dinâmica desse elefante. Esse modelo foi definido em 2019 pelo Gutt e Stott-Müller. E no caso, eles vão permitir que o elefante agora tenha retardos, ele às vezes fique parado. Então, tem instantes que ele não vai nem para frente nem para trás, ele fica parado na mesma posição. Então, essa dinâmica começa assim. No primeiro instante, no X1, você vai escolher com a probabilidade P, andar para frente, uma probabilidade Q, andar para trás, e o complementar, que vai ser R, se ficou parado. Esse é o primeiro passo. É a condição inicial do modelo. Então, tem dois parâmetros importantes, o P e o Q. O R você vai achar como complementar. Depois disso, a cada instante, quando você tem que escolher o que vai fazer, você vai fazer a mesma coisa que o elefante. Vai olhar o histórico, vai escolher um instante de tempo do seu histórico, e vai fazer o mesmo que você fez nesse instante que tem escolhido, com a probabilidade P, vai fazer o oposto com a probabilidade Q, ou vai ficar parado com essa probabilidade R. Se o R for zero, você cai no elefante. Se o R for zero, você cai no elefante, e o Q tem que ser 1 menos P. Então, agora a gente tem um modelo que permite esses retardos, essas possibilidades de ficar parado em alguns instantes de tempo. O que acontece com esse modelo é que... Pensa no seguinte, se no primeiro passo você escolheu ficar parado, que tinha uma probabilidade R, que está aqui, se você escolheu ficar parado, depois no seguinte passo, no seu histórico, o único movimento que você tem na memória é que você ficou parado. Então, acontece que se no primeiro passo C ficou parado, daí para frente sempre vai ficar no mesmo lugar. Então, meio que o primeiro passo é bem decisivo. Se você fica parado no primeiro passo, o processo já morreu. Não vai ter movimento algum. Vai ficar sempre nessa posição. Por quê? Porque se você olhar a equação 5, você está dizendo, eu vou escolher um instante do histórico, então no segundo tempo você tem para escolher só o primeiro passo. Vai fazer com probabilidade de P a mesma coisa, probabilidade de Q o oposto, só que se você ficou parado, mesma coisa, o oposto é ficar parado, não tem outra possibilidade. Por isso que, quando eles analisam o comportamento assintótico, nessa equação 6, aparece uma mistura de duas variáveis. Eu estou fazendo aqui a posição da partícula, aqui o S e N, e eu estou escalando com o raiz de N para tentar provar uma forma do teorema central do limite. Se você olhar, tem um P mais Q vezes uma normal. Então, o P mais Q tem a ver com que no primeiro passo você não ficou parado. Se você não ficou parado, o processo evolui e tem um comportamento que, no limite, ele converge para uma normal, que nem o teorema central do limite. Mas, com probabilidade R, você ficou parado no primeiro passo e daí para frente você não andou mais. Por isso que aparece esse delta zero do X, que na realidade é um peso, dizendo que você ficou parado nessa posição inicial. A posição inicial a gente falou que é zero. E também tem uma transição de fase, que nem o elefante. Isso aqui só generaliza no sentido de, às vezes, poder ficar parado. A região difusiva que está na equação 6 é quando o P menos Q é menor que meio. O crítico é quando o P menos Q é igual a meio. E se você olhar a escala com que você tem que olhar a posição da partícula, é diferente. Lá em cima a escala raiz de N, aqui na equação 7 é raiz de N log de N. Mas também aparece uma forma do teorema central do limite. Quando a gente está no caso super difusivo, as coisas complicam um pouco. Não dá para provar um teorema no sentido do teorema central do limite, mas dá para provar que esse processo, essa posição, de uma forma bem reescalada, nesse sentido aqui, existe uma variável aleatória que tem variância positiva e que esse processo converge quase certamente para essa variável aleatória. Então, não temos um teorema central do limite, mas temos uma variável que assintoticamente o processo está convergindo para ela. E tem sido caracterizado alguns momentos dessa variável W, mas não se conhece a distribuição dela. Como que a gente formulou o nosso modelo com Rangel? A gente fez o seguinte, para simplificar, eu só vou falar das probabilidades condicionais, mas a dinâmica que a gente propõe é o seguinte, a cada instante, você está parado no instante N e quer escolher o seguinte passo. Nesse instante N, você vai jogar uma moeda com um novo parâmetro que a gente chama de teta. Você tem duas opções com esse parâmetro teta. Você tem uma possibilidade que é, você escolhe com probabilidade teta de fazer uma dinâmica que nem o elefante que acabei de definir, você olha o histórico, escolhe o instante e decide fazer o mesmo oposto ou ficar parado com a dinâmica que definiram os autores que acabei de falar. Ou, com uma probabilidade um menos teta, você vai decidir o próximo passo de forma independente do seu histórico. Então, a cada instante, você tem que escolher se vai ser a sua dinâmica no estilo do elefante ou se a sua dinâmica vai ser independente do passado. Por isso que a gente fala que esse modelo tem lapsos de memória, porque às vezes, com a probabilidade um menos teta, o seguinte passo vai ser escolhido sem olhar o histórico. Porém, cada vez que com essa probabilidade teta você decide fazer uma dinâmica do elefante, você tem que lembrar todo o histórico e fazer, certo, aquela forma que já definimos. E essas aqui são as probabilidades condicionais associadas ao modelo. Aparece de novo o n mais, n menos, que era aquele número de passos para frente, para trás, e o n zero, que vai ser o número de passos que você ficou parado do seu histórico. Aqui a gente excluiu o valor de teta igual a um, aqui, só para não ter essa, não é que sejam problemas, mas só para não ter essa situação que falei no modelo anterior, quando tinha um problema com a condição inicial, que se você no primeiro passo fica parado, o modelo daí não sai. Então, por isso que a gente excluiu esse valor de teta. Mas daria também para ser estudado, só que para nós é mais interessante quando realmente esse teta agrega alguma possibilidade de ter os lapsos de memória. lembra então, com a probabilidade de teta se faz a dinâmica do elefante, com menos teta se faz independente do histórico. Ah, e esse independente é a probabilidade de P, C vai para frente, a probabilidade de Q se vai para trás, a probabilidade de R se ficou parado. Quais os resultados principais? O que a gente provou então foram três teoremas. eu vou usar essas notações aqui, que é para resumir algumas quantidades associadas aos parâmetros. O mais importante na realidade, ou os mais importantes é esse alfa, que vai aparecer bastante. O alfa, então, é a diferença do P-Q vezes o teta. E esse aqui também vai aparecer em algum momento, esse fi. E o fi, se você olhar, depende das outras quantidades. todas elas obviamente dependem do P, do Q e do teta. E vai aparecer também esse produto aqui, essa sequência de constantes que é um produtório. E nesse sentido dá para reescrever esse A-N em função da função gama. O gama que depende do N e do alfa que está lá em cima. Então vai aparecer o alfa, o fi e essa sequência A sub N também vai ser importante. O primeiro teorema é uma lei dos grandes números. Que quando você faz um estudo assintótico de algum modelo, é a primeira coisa que você tenta provar. Para onde que converge essa posição da partícula reescalada, nesse caso com N. Nesse sentido, a gente tem que olhar na realidade a posição menos a esperança dessa posição. É meio que quais são as flutuações da posição com respeito ao valor esperado dessa posição. Temos então essa lei dos grandes números. Eu não vou falar muito dela, porque os resultados mais importantes são os que vêm agora. O teorema 2, a gente conseguiu caracterizar, bom, existe também essa transição de fase. O interessante é que exista essa transição de fase, que tem o modelo uma região difusiva, uma região crítica e uma região super difusiva, e a região super difusiva é mais difícil de caracterizar. Esse primeiro teorema, segundo, na realidade, depois da lei dos grandes números, a gente tem uma forma do teorema central do limite e uma lei do logaritmo iterada. Então, no caso difusivo, quando o alfa é menor que meio, a gente tem um teorema central do limite, a escala desse resultado é raiz de n, aqui, e mais algumas constantes, o phi e o alfa que já defini. E tem, então, esse comportamento de convergência em distribuição para uma normal padrão. E tem também essa lei do logaritmo iterado, essa aqui. Esse resultado, na realidade, é olhar para essa mesma distância aqui, da posição com respeito à esperança dessa posição e fazer com uma escala diferente. Se você olhar aqui, tem o n dentro da raiz, mas tem também esse log do log de uma expressão que depende, obviamente, desse n. E com essa escala que tem a ver com uma iteração de logaritmos, você consegue provar que o limite sup dessa expressão aqui é quase certamente igual a 1. Isso aí que chama uma versão da lei do logaritmo iterado. E a gente também conseguiu provar. No caso crítico, também tem um teorema central do limite e uma lei do logaritmo iterado. A escala é diferente. Aqui, a escala é n log de n e aqui aparece também esse n log de n e aparece o logaritmo iterado, só que aqui também com outra escala dentro dessa iteração dos logaritmos. Bom, o resultado mais interessante é o terceiro teorema que a gente provou, porque eu falei que usualmente nesse elefante e outras generalizações desse modelo que tem também a ver com alguma sequência de variáveis Bernoulli que também motivaram o nosso trabalho com o Rodrigo. Dá para provar que na região mais complexa, quando tem esses comportamentos super difusivos, existe uma variável aleatória que tem uma variância positiva para a qual o processo reescalado de uma forma conveniente vai convergir quase certamente. E essa variável é aquela w que eu tenho aqui. A escala conveniente tem a ver com essa sequência a sub n, que falei que dependia das funções gamma, e dá para provar então que essa convergência quase certa vale. O interessante que a gente conseguiu provar é o que tem sido chamado de flutuações gaussianas. Nesse sentido, depois que você prova uma lei dos grandes números faz muito sentido se perguntar pelo seguinte, o que acontece se eu pegar essa quantidade aqui, multiplicar aqui pelo w, e depois esse produto colocar aqui substraindo, que seria o que eu tenho aqui. Certo? E se a gente olhar para essa sequência, é uma sequência que depende do n, do tempo, se a gente olhar para essa sequência e dividir por uma escala adequada, que nesse caso, essa aqui é a escala que a gente vai precisar, aparece também uma forma de teorema central do limite. Eu falei que isso aqui tem sido chamado de flutuações gaussianas, porque o que na realidade a gente está olhando nesse sentido é como que esse processo aqui flutua com respeito a esse produto que eu estava falando aqui. Então, você tem um processo que converge para uma variável, que é o w, e agora você quer olhar como são essas diferenças no limite, no comportamento assintótico. E se você escalar com essa raiz de n que eu tenho aqui embaixo, dá para provar que essa nova sequência que eu estou definindo, essas flutuações, tem um comportamento em distribuição no limite que é caracterizado por esse normal padrão. E da mesma forma, quando você prova um teorema central do limite, se consegue provar algumas outras condições, poderia também provar essa lei do logaritmo iterado, e aqui dá para fazer também. Então, esses últimos dois resultados que eu estou enunciando aqui, 18 e 19, são, eu acho, os mais importantes desse trabalho, que a gente conseguiu, então, sair dos resultados comuns que tinham sido provados para o elefante, para todas as generalizações que apareceram, que são bastantes, e conseguimos provar, então, essas flutuações gaussianas para essa região super difusiva. Eu vou agora falar, então, como a gente consegue essas demonstrações. A ideia principal dessas provas é baseado na teoria do martingal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar um martingal associado a esse processo. Eu vou colocar aqui como uma definição, mas depois a gente consegue provar que essa sequência M e N, que são essas diferenças aqui, escaladas com esse A sub N que já definimos, essa sequência M e N vai ser um martingal. Dá para provar que esse aí é um martingal. De uma forma similar, e dado que agora a gente tem essa possibilidade de às vezes ficar parado, foi importante numa hora quando a gente estava fazendo essas demonstrações caracterizar essa sequência de variáveis aqui. Os ZN, o que representa na realidade é o número de passos que você não ficou parado. Os X lembra que são mais 1, menos 1 ou 0. Então, se eu somar os X ao quadrado, se o X é mais 1 ou menos 1, aporta 1 nesse somatório. Então, o ZN é o número de passos que andou para frente ou para trás, ou o número de passos que você não ficou parado. E tem que caracterizar essa variável também numa hora nessas demonstrações. E a gente conseguiu provar que se construir essa sequência aqui, ela também é um martingal. E, portanto, como ela também é um martingal, tem todos esses resultados clássicos associados aos martingal, que vamos poder usar para essa sequência ZN. Eu vou também precisar de definir essa sequência VN, que é um somatório, um somatório de 1 até N, de 1 sobre essas quantidades, lembre-se, essas quantidades que dependiam da função gama, ao quadrado, 1 sobre A sub K ao quadrado. E aí, o que é importante na hora de fazer as demonstrações é você ter uma caracterização dessa sequência VN, uma caracterização assintótica. quer dizer, como esse VN se comporta quando N vai para infinito. A gente usa, então, essa fórmula de Stirling e dá para provar, eu vou depois colocar no lema que tem mais para frente, dá para provar que nesse sentido tem aquelas três regiões que já falamos, difusivo, crítico e super difusivo, caracterizadas pelo comportamento assintótico dessa sequência. O VN quando a gente está no alfa menor que meio, esse VN que acabei de definir, ele diverge e a velocidade com que ele diverge é essa escala aqui, N1 menos 2 alfa, mas é divergente. No caso crítico também, no caso crítico essa sequência diverge com essa velocidade log de N. E essas velocidades de divergência dessa sequência VN são depois usadas na hora de definir o teorema central do limite. Lembre-se que na região difusiva e na região crítica a escala que a gente precisava era diferente. E no caso super difusivo acontece que o VN que a gente está olhando ele converge, ele vira finito. Então quando o alfa é maior do que meio o VN é finito, o limite desse VN é uma constante. E essa quantidade depende dessa função que é uma função hipergeométrica generalizada, mas sem um valor finito. Eu vou precisar então, estava falando antes, dos seguintes lemas. Primeiro, eu não vou provar esses lemas, eu vou usar eles para depois mostrar para vocês como é a sequência de passos das demonstrações. Primeiro, tem que provar que essas duas sequências são martingal, o MN que é associado à posição da partícula e o M estrela que é associado àquela variável ZN que contava os passos que você não ficou parado. Tem também o lema que fala que o martingal que a gente está definindo pode ser reescrito nessa forma que chama de forma aditiva. E aqui aparece o delta MK que chama chama-se diferença de martingal que é essa diferença aqui o MK menos o M anterior o MK menos 1 e é importante agora mencionar que isso aí pode ser reescrito nesse sentido então numa hora mais pra frente vai aparecer essa diferença o XK menos a esperança condicional do XK tá esse aqui representa o histórico essa filtração que está associada a esse processo dá pra provar também que esse somatório aqui tem um comportamento assintótico similar a essa função de N e também dá pra provar que essa série que você olhar na realidade essa série é exatamente o VN que a gente tinha definido essa série converge se somente si o alfa maior que meio desse lema na realidade a gente pegou as três conclusões que eu já falei né que no difusivo diverge com tal velocidade no crítico com tal velocidade e no super difusivo esse VN converge tá tem um outro lema que na realidade é um lema bem mais técnico que a gente não provou a gente adaptou um teorema que tinha um outro artigo um artigo do 77 eu acho que é do Heide e nesse lema a gente encontra as condições para poder provar o que eu tinha falado que se chama de flutuações gaussianas então esse que tá aqui esse resultado para uma sequência de martingais vai ser usado para poder provar as flutuações gaussianas no nosso modelo e o que a gente vai precisar provar então essas condições aqui tá essas condições só uma observação importante aqui a gente define o RN quadrado e isso aqui é tipo a cauda dessas esperanças essa esperança é daquela diferença do martingal ao quadrado porque eu falo que é a cauda porque se você olhar é um somatório que começa no N então quando você quer provar esses resultados chamados de flutuações gaussianas você vai precisar algumas propriedades ou algumas características da cauda dessa sequência desse somatório da diferença dos martingal e essas condições mais para frente eu vou ter que provar essa primeira aqui que eu falei é para provar o teorema central do limite das flutuações e essas aqui são as condições que a gente precisa para provar a lei do logaritmo iterado também para essas flutuações aqui é importante mencionar isso também esse m infinito que aparece aqui na realidade é no nosso caso aquela variável para qual o processo converge está associado com isso aí bom como a gente prova esses resultados eu vou focar só nos mais relevantes o teorema central do limite e a lei do logaritmo iterado para o caso difusivo e crítico e depois eu vou falar um pouco do caso super difusivo eu falei que em algum lugar quando eu defini a diferença dos martingal apareceu essa diferença aqui o xn menos a esperança condicional desse xn eu vou chamar isso aqui de qc de n essa notação aqui e na realidade o que a gente vai precisar como uma condição bastante utilizada nas demonstrações vai ser achar limitantes algumas cotas superiores para os momentos condicionais dessa variável o segundo e o quarto momento especificamente então a gente tem que olhar por exemplo que se você calcular o segundo momento condicional dessa variável a gente vai precisar o segundo momento condicional do x o primeiro momento condicional do x só que elevado ao quadrado e aí então tem que fazer essas continhas o segundo momento condicional do x depende do número de passos que se andou para frente o número de passos que se andou para trás por isso que a gente precisou definir essa nova variável que eu já falei o zn e depois vai ter que olhar o comportamento assintótico desse zn porque este segundo momento depende tanto do zn como do sn então estudar o sn é na realidade estudar aquele matigal mn original e estudar o zn é estudar aquele matigal m estrela que já definimos então eu falei tem que achar alguns limitantes para esses momentos condicionais aqui abrindo essas continhas dá para achar essas cotas aqui para os sup desse segundo e quarto momento condicional daquela variável que si e depois aqui eu estava falando que a gente precisa também caracterizar essa zn quando a gente caracteriza essa zn como já achou um matigal associado dá para provar para essa sequência de matigal m estrela a mesma coisa que a gente provou no teorema 1 o teorema 1 era a lei dos grandes números então também para esse zn vale uma lei dos grandes números e temos então esses resultados aqui esse aqui que podemos usar para achar então esses comportamentos assintóticos dessas variáveis que eu chamei de que si com tudo isso aí depois dá para provar que essa diferença do matigal ao quadrado na sua esperança condicional tem um comportamento que pode ser analisado com esse valor aqui o fi lembre que era só uma constante e aqui aparece de novo o ao quadrado então nas condições do lema que eu apresentei faz pouco aparece uma soma dessas esperanças condicionais então é por isso que a gente depois vai precisar olhar para a soma dessas coisas aqui que é na realidade certo o que a gente definiu como VN e por aí vai tem a ver com isso aí porque que é importante esse VN tá para provar o teorema central do limite como é bastante comum fazer a gente vai precisar provar uma condição de Lindeberg e que tem a ver com isso aqui certo esse somatório dessa esperança condicional nessa indicadora definida aqui tem que convergir probabilidade para zero e fazer isso aí precisa daquelas cotas que eu falei né aquele sup do quarto momento aqui e com isso aí depois a gente vai fazendo então algumas continhas e depois finalmente usando o que chama de lema de Kronecker certo esse lema de Kronecker daria para conferir essa condição de Lindeberg e nesse caso é clássico já tem sido provado faz muito tempo que sob essas condições você tem uma convergência em distribuição para esse martingal que a gente definiu então tem nossa convergência garantida depois é só arrumar as constantes que tem aí aparecido e dá então para conferir o primeiro teorema central do limite e de forma similar quando você quer provar a lei do logaritmo iterado também já tem resultados que tem sido provados para as sequências de martingal e em particular a gente vai usar o lema que está no artigo do Bergenz com outros colaboradores no artigo do 2008 e esse artigo foi um dos primeiros que a gente estudou com o Rodrigo um artigo que eles trabalham não trabalha com passeios aleatórios eles trabalham com sequências de Bernoulli mas é a coisa né trabalhar com variáveis 0 1 Bernoulli ou trabalhar com variáveis mais 1 menos 1 de um passeio aleatório é só fazer uma transformação bem simples então baseado nesse lema do James e colaboradores a gente consegue provar essa lei do logaritmo iterado como que faz agora para provar o caso das flotações gaussianas temos aquele lema que eu falei que não apareceu o número mas aqui na referência aparece como o lema 10 é aquele lema bem comprido que eu apresentei e que falei que é uma adaptação de um teorema que está por aí em algum ativo então o que a gente tem que fazer primeiro provar algumas dessas condições do lema e já dá para provar o resultado que é o mais simples esse limite aqui existe quase certamente e aparece essa variável w que seria então aquela variável que caracteriza esses comportamentos assintóticos para o qual eu falei certo não temos uma distribuição conhecida alguns autores conseguem provar qual que são até o quarto momento tem alguns calculados etc mas o que a gente queria fazer na realidade era depois olhar como é que são aquelas flutuações que eu já defini e para estudar essas flutuações usando aquele lema que já citamos teríamos primeiro que conferir essa condição aqui essa condição essa convergência para um em probabilidade de novo aqui a gente tem que fazer uma análise em particular dessa expressão aqui que são as diferenças do matingal ao quadrado nessa esperança condicional aí tem alguns algumas continhas que já a gente poderia usar do que estava feito certo no teorema anterior e baseado nessas continhas dá para provar então o que a gente está querendo conferir aqui a gente precisa que seja probabilidade e o que a gente conseguiu provar é que é quase certamente um negócio mais forte só que tendo essa convergência quase certa isso aí já serve para a segunda parte desse teorema porque quando a gente quer provar a lei do logaritmo iterado precisa dessa condição quase certa então a gente já provou a condição A do teorema soltador limite e o A linha da lei dos grandes números perdão da lei do logaritmo iterado e assim então a gente confere essas condições de novo aqui se você olhar apareceu esse 16 que foi o majorante aquela cota que achamos para o quarto momento daquele que si e em particular a gente usou esse artigo aqui que é bem interessante do 2019 Kubota Itakei eles foram os primeiros que para o elefante conseguiram provar essas flutuações gaussianas então baseado em algumas coisas que eles já fizeram a gente conseguiu repetir alguns passos e garantir aquelas condições que estão naquele lema desse com isso aí então aqui a gente já prova o termo acertado limite e depois de novo baseado no lema que eu já falei a gente tem que conferir condições nesse sentido aqui tem que provar que isso aqui é finito e esse aqui também tem que provar que é finito e com isso aí então já tem todo garantido e dá para usar aquele resultado e portanto essa lei do último iterado também vale no caso super difusivo mas só lembrando que o que a gente está olhando é como são essas flutuações do processo com respeito a essa variável limite que já tinha sido provado que o processo convergia quase exatamente isso é bom alguns trabalhos que tem sido desenvolvido disso aqui esse é o trabalho que eu apresentei agora e que tem dois trabalhos que fizemos com o Rodrigo e o trabalho que fiz também no ano passado que é uma lógica de um passeio nesse sentido só que multidimensional né aqui a gente só está numa dimensão e o modelo que a gente pegou para generalizar está aqui nesse trabalho que ainda não foi publicado mas está aí no arcaio isso isso muito obrigado Obrigada Manoel pela palestra tudo muito claro vou abrir para perguntas se alguém tem alguma pergunta para o Manoel eu convido que pode ligar o seu microfone e fazer ou se você quiser escrever no chat a gente pode ler posso perguntar um negócio pode uma pergunta sacana Manoel por que esse nome difusivo super difusivo por que qual é a origem desse nome fala aí é um conceito físico e eu falei tem a ver com como que você escala como que é o comportamento do segundo momento da posição se esse segundo momento da posição da partícula ele cresce linear é difusivo e se ele agora cresce numa lei de potência uma potência maior do que um ele é super difusivo então como é o segundo momento tem a ver com como que é a variância do processo legal eu tenho uma pergunta Manoel você comentou um pouco vamos ver se eu entendi direito né mas no passeio do elefante ou naquela generalização que só tem o R né que ele pode ficar parado você comentou um pouco que o que em geral se tem na literatura é que no caso super difusivo você tem uma espécie de teorema do limite central onde você está convergindo com uma W que você não conhece a distribuição mas que é um pouco de praxe eles obterem momentos dessa variável né aí eu queria saber no caso de vocês é possível obter resultados como por exemplo esses momentos se vocês tem interesse de olhar e obter resultados desse tipo também essa pergunta fez o referir um dos referir perguntou isso aí não fui eu não é a primeira pessoa que fez essa pergunta sim assim o Berco que foi quem formalizou esse negócio do martingal para o elefante ele depois publicou um artigo numa outra área de análise porque ele descobriu que tem algumas relações meio que combinatórias que dá para usar na hora de provar esses momentos dessa variável W mas são bem chatas aquelas continhas então eu acho que dá para fazer mas eu não tenho certeza como que faz vai seguir usando a teoria de martingal também certo só que os momentos já não precisa do martingal senão aquelas ferramentas que eu entendo são meio combinatórias então tem um interesse sim porque esse esse as características dessa variável W tem estão em aberto ninguém conhece até agora qual que é a distribuição dessa variável os físicos inicialmente conseguiram provar através de simulações que era no gaussiana depois alguns matemáticos provaram que era no gaussiana porque conferiram os momentos né mas é um interesse caracterizar essa variável W ah tá entendi eu imagino que por simulação não deve ser tão complicado simular o processo né de vocês e aí talvez não sei se vocês tentaram para ver mais ou menos como fica a cara dessa distribuição para tentar ter um chute alguma coisa assim não nunca fizemos nunca fizemos com o Rodrigo já fizemos algum código só para enxergar como que o processo evoluía mas fazer isso aí para o super difusivo e tentar olhar a distribuição disso aí não mas tem uns trabalhos de alguns físicos para o elefante mesmo que sim fizeram sim fizeram simulações entendi legal e se você podia falar um pouquinho você comentou esse seu último trabalho seria uma coisa multidimensional né pode falar um pouquinho em que sentido bom é o seguinte tem um trabalho com o Rodrigo que a gente fez o que chamamos um modelo de opiniões opostas que é nesse sentido de bom o elefante ele vai para frente ou para trás só que a gente pensou que a cada instante ao invés de pensar que tem um um elefante que vai para frente ou para trás você tem uma pessoa que decide por uma de duas opções ou A ou B certo e aí nesse sentido quando eu pensei no multidimensional a ideia era pensar no modelo de múltipla escolha você tem uma sequência de pessoas que tem que tomar uma decisão e você tem mais de duas opiniões possíveis e no caso do se pensar no elefante a ideia é que você vai colocar o modelo num ZD não é na reta dos inteiros é um ZD e aí você tem cada passo é um vetor certo e no no caso que eu fiz foi bom a mesma ideia ter aquelas latas de memórias que o que a gente mais tem trabalhado nisso e todos os comportamentos que você vai ter agora tem tem que ser caracterizados no sentido de uma matriz porque o processo não é uma posição em Z é uma posição em ZD Ah tá entendi é porque quando você falou um pouquinho disso como eu tenho um viés eu fiquei pensando uma coisa em grafos algum modelo desse tipo então por isso que eu perguntei não sei se você conhece se ele tem algum tipo desse tipo de processo em grafos onde você vai não sei a sua escolha depende um pouco dos seus vizinhos enfim alguma coisa teria que pensar como elaborar mas eu fiquei pensando um pouco disso porque minha mente é viesada sempre para esse lado sim mas é interessante é legal mais alguma pergunta ou comentário para o Manuel eu tenho uma pergunta assim eu eu provavelmente estava perguntando você já estou ficando velho já esqueci então você falou que esses tipos de processos como o processo de passeio aleatório do elefante que você está falando com lapsos de memória são processos não marcavianos mas do outro lado você eu coloco a posição desse processo mas eu coloco por exemplo o número de passos por exemplo para frente o número dos passos que eu não fiz nada ZN que você chamou isso eu vou ver esse tríplice digamos assim isso ao princípio é um processo marcoviano certo? sim ah está certo então quando você olha uma isso não é um processo marcoviano sim isso é verdade tipo a dinâmica quando foi apresentada pelo Gunther eles falaram que era não marcoviano porque os passos precisavam de todo o histórico mas quando você for olhar só a posição da partícula que na realidade é isso que importa no comportamento assintótico pelo menos para a gente a posição da partícula é marcoviana se resume todo o histórico no número de passos até esse instante esse é o número de passos está certo tá bom obrigado você que já entrou nesse todo esse assunto dos martingais e tudo isso não sei você pode estou procurando nessa técnica se provar algo eu tenho um passeio lá meio maluco também mas eu tenho uma reflexão isso um passeio dentro de um intervalo que cresce lá junto com a Mênese enfim onde tem reflexão se isso você tem ideia onde possa procurar essa história de Martindal que bate lá no zero por exemplo eu poderia dar uma olhada poderia procurar a gente o que tem usado são alguns livros clássicos e alguns artigos na linha do Heide e depois o Berco tem bastante coisa nessa técnica do martingal eu estou vendo agora o Darit sobre cálculo estocrático parece que chama-se o livro tem algumas coisas lá sobre as martingais também mas sinceramente não tem essas reflexões eu tenho medo que não vai funcionar bom enfim se você vai achar tem um livro de Duflo Duflo eu acho que é uma mulher Duflo é Random Iterative Moders que tem bastante coisa também de martingal talvez pode ajudar mas se quiser eu procuro o Anatólio e depois te escrevo não tá bom não é isso você vai aparecer lá por acaso e você vai lembrar o velho estava perguntando então tá bom obrigado pela palestra acho que tá tá tudo bem claro legal eu que agradeço posso falar? pode ver Manuel parabéns aí pela apresentação super didático não é a minha área mas assim achei super interessante principalmente essa questão da do uso do teorema do limite central é forte a presença do teorema a convergência convergência quase certa que você fala no centro de massa do ponto de vista prático para nós estatísticos onde que se encaixa essa teoria? bom poderia ser talvez tentar achar alguns estimadores para esse tipo de processos e também quando você tem algum estimador para esses processos esses martingal podem ajudar para toda a teoria sintótica desses as propriedades sintóticas desses estimadores eu vejo assim e as aplicações na realidade isso aqui é na física começa com estudos na física e tem avançado bastante nessa nessa linha de revistas mas sempre meio que bem técnico bem tentando olhar os comportamentos e tentando achar eu acho que o interesse principal disso aqui é tentar achar um modelo que seja simples mas que o comportamento seja complexo interessante eu achei bem interessante a convergência que é como se fosse uma distribuição ponderada onde você tem o P mais que é vezes a normal com média zero e variância lá qualquer mais o R com esse aquele delta X é uma uma massa de probabilidade eu achei super interessante isso fiquei pensando onde que eu poderia aplicar não sou da área de probabilidade eu vou deixar isso aí com a Andressa mesmo mas achei bem interessante a ideia obrigado obrigada aí pela apresentação desculpa aos físicos onde eles usam isso onde que eles usam porque eles começaram a construir esses processos que nem falei eu acho que o interesse do Gunter talvez foi isso aí tipo um modelo simples mas que tem esse comportamento super divusivo então como que se constrói um modelo que é bem básico mas que tem um comportamento complexo nesse sentido que o que chama de super divusivo mas para que ele precisa desses tipos de modelos para que ele precisa boa pergunta ele está na minha linha quer ver o negócio prático também queria saber por que o pessoal começou a olhar onde estava pulando se escolher com probabilidade a mesma coisa entendeu isso mas eu acho que difusão a galera da física estuda muito em vários contextos então eu quero saber como é que uma pequena perturbação age no modelo em longa escala de tempo ou quer saber como é que uma determinada partícula passeia num determinado ambiente ou quer saber como é que uma determinada doença seja epidemiologista se espalha com determinada regra então esse tipo de coisa espalhamento difusão acho que os físicos se interessam muito por isso por causa desse tipo de coisa mesmo desse tipo de probleminhas desse apelo prático e o Gunter além de ter estudado super difusão ele também conseguiu um exemplo de um processo que tem memória infinita não é só que ele tem memória tipo grande ou assintoticamente grande ou alguma coisa ele conseguiu um modelo que depende fortemente do começo mesmo depende fortemente do passado todo na verdade não é só do comecinho do passado ou só do meio do passado sei lá ele conseguiu um exemplo na verdade simples e fantástico do outro lado a gente estava discutindo agora se você mesmo tem bastante a memória se você resume essa memória no número dos passos por exemplo positivo e você já tem o processo marcoviano entendeu então nesse sentido o Gunter quando falava de não marcoviano acho que de repente ele estava pensando outra coisa não sei pode ser outra coisa que a gente tentou enxergar como aplicação com o Rodrigo foi que nem eu falei aqueles modelos de opiniões então talvez tenha algum negócio que sei lá tem algum bom quando a gente falou de opiniões poderia ser a decisão que você faz de não sei se vacinar ou não ou a decisão de comprar um certo produto e aí quando você pensa olhar no histórico é tipo se você olhar se os outros decidiram fazer ou não ah tá isso é tipo modelos de comportamento exatamente acho que isso para ver de repente pode ser isso interessante se tem um comportamento digamos um modelo de um comportamento e se ver como que é isso mas ali já depois outra história provavelmente tem que ver os dados ajustar e tudo isso isso é o que os estatísticos sabem fazer sim tá bom então obrigado desculpa tá legal pessoal muito obrigada obrigada de novo Manuel pela palestra foi excelente acho que eu vou convidar todo mundo a abrir o microfone para a gente poder bater palmas para o Manuel para agradecê-lo prazer Manoel espero que da próxima vez seja presencial que a gente possa tomar um cafezinho junto né Andressa sim Rodrigo vai trazer uma ah é Rodrigo você tá convidada vem São Carlos eu prometo eu prometo levar cerveja mas só depois que parar de gravar é verdade viu vamos lá o Michel manda tira essa gravação aí viu a gente fala besteira né Rodrigo a gente fala Obrigado.